E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo vou trazer o unboxing do UMIDIGI Z2 Pro. Um celular dessa marca aqui chamada UMIDIGI é uma marca um tanto quanto diferente, já teve alguns celulares dela que deu alguns problemas, não eram tão resistentes ou não tinha tanta qualidade na construção, mas aparentemente de um tempo pra cá essa marca deu uma boa mudada, principalmente começando por esse aparelho. Esse é um aparelho que tá muito bem feito, pelo menos em toda a qualidade de construção, em todas as peças de hardware e tudo mais, e tá com preço muito bom também. Diria que tá no mínimo tentador, é um aparelho muito bom pelo que ele custa. Pra dar pra vocês uma leve resumida sobre ele, ele possui 6GB de memória RAM, o que é muita coisa, 6GB, 128GB de memória interna, mais entrada pra cartão de memória, então é espaço pra caramba, possui uma tela Full HD 18x9 com proteção Corning Gorilla Glass 4, possui duas câmeras, tem um processador Octa-Core da MediaTek que é bom, é um processador bom, consegue rodar tudo aí bem de boa, os jogos atuais, tudo bem tranquilo, e ele tem 5.100 mAh de bateria, ou seja, é uma bateria enorme, é pra passar pelo menos 2 dias aí num uso moderado tranquilassa, é uma bateria gigantesca, 5.000 mAh é muita coisa. Enfim, o celular inteiro possui um conjunto muito bom e um preço muito atrativo também. É uma marca que eu falei pra vocês que já teve algumas vaciladas, é só aquilo, mas pelo menos esse aparelho até então está me convencendo que ela mudou, que ele está melhor e tudo mais. Então eu vou trazer pra vocês o unboxing dele, dar minhas opiniões e tudo mais. De repente você estava pensando em comprar ele, porque ele é muito tentador, custa muito pouco, entrega bastante coisa, então vamos para o unboxing que eu vou mostrar pra vocês ele certinho e dar minha opinião dele até então. Lembrando que o link dele vai estar na descrição, caso você queira ver o preço dele, ver especificações mais técnicas, ou até mesmo por acaso já comprá-lo, o link dele está na descrição. Lembrando que o link da descrição é da loja GearBash, loja parceira do canal aqui de muito tempo, uma loja que eu digo que é segura. Eu já compro lá há muito tempo e nunca tive nenhum problema comprando por lá, falo por experiência própria. Você sabendo comprar, colocar os dados, pagar a taxa da alfândega e tudo mais, você recebe o seu produto. E caso você tenha qualquer dúvida sobre como comprar na loja, como receber o produto e tudo mais, tem um vídeo explicativo que eu fiz na descrição. Aconselho bastante que você assista. Lá eu explico certinho e você compra de boa e recebe de boa, certo? Igual a mim. Bom, galera, sobre tempo de espera, esse daqui veio sim naquela remessa lá de produtos do fim do ano que demoraram pra caramba pra chegar. Esse daqui mesmo demorou 145 dias, mas pelo menos não foi taxado, ele veio diretamente na minha casa. Mas hoje eu já digo pra vocês que a situação tá normal, certo? Já disse aí em vários outros unboxings. Aqueles produtos que vieram lá no final do ano que demoraram pra caramba. Hoje em dia já tá normal, então se você quiser importar, até então pelo menos eu não tô tendo problema nenhum com as importações mais recentes. Meus produtos aí estão chegando em média de 30, 20 dias, estão chegando bem rapidão e com as taxas normais também. Hoje em dia tá bem tranquilo, pelo menos com a minha experiência tá bem de boa, certo? Enfim, vamos lá para o unboxing aqui. Aqui tá ele, ele veio dentro de uma outra caixa. Legal, uma caixa mais básica pra proteger, não sei, né? Interessante. E aqui dentro temos a caixa verdadeira dele. E olha que caixa mais bonitinha. Pô, legal, ela é cheia de textura. Olha, muito bonita essa caixa, tá bem feita. Já vi que ela tem dois compartimentos também. Pô, tá legal. Vamos abrir ela então, vou colocá-la aqui pro lado e vou abrir. Olha só, Link to the World. Ah, calma lá que ela abre de assim também. Olha que legal, aí aparece aqui o carregador, o cabo USB e provavelmente o aparelho. Vamos começar então pelas coisas mais básicas aqui. Vamos começar pelo cabo USB. Olha o jeito que ele vem, legal. Olha, tá aqui dentro e é vermelhão e é USB tipo C. Ótimo. E ele tem também aqui um jack pra P2, né? Ele não tem a entrada P2, provavelmente. No mais aqui temos o carregador. Deixa eu pegar ele aqui também. Eita, já até caiu tudo aqui. Aqui está o carregador. Olha que legal, o carregador que se encaixa nas nossas tomadas. Aí eu dou valor. Isso daqui eu gosto. E é um carregador turbo, com o Quick Charge 3.0. O que é ótimo, porque a bateria dele é gigante. Aparece uma bateria incrível. E ela também vai carregar bem rápido com esse carregador aqui. Gostei. Bonita a forma de unboxing dele. Aqui no mais temos... Olha só, temos o aparelho. Ele vem com uma capinha de proteção, mas já vem com ela aplicada. Show, tem aqui a alcinha pra tirar. Legal. Nossa, gostosa a textura dessa capinha. Nossa, muito gostosa. E tem por fim apenas o manual, certo? Deixa eu só dar uma olhada nele aqui. Exato, é só o manual e a sua chavinha aqui para chip. Coisinha bem básica. Mas olha que unboxing mais bonito. Quanta coisa vem na caixa e a forma como a caixa é aberta também. Isso eu gosto, é só detalhes assim que eu gosto. Mostra muito capricho da marca. Aqui está o Umi Digi S2 Pro. O aparelho. Cara, eu gostei muito da textura dessa capinha. Parece uma pedra, uma lixa. Olha, ela faz barulho quando você passa a mão. Cara, muito gostosa essa textura. Tirar essa capinha de proteção que veio nele só para ver o design dele. Mas eu gostei dela. Gostei mesmo. Aqui atrás vem com esses adesivos. E aqui temos a traseira do aparelho. Esse é na cor preta, mas também existe ele na cor vermelha. Que é uma cor bem lindona. Pelo menos pelas fotos aparenta ser. O design é bonito, tem duas câmeras aqui. Câmeras bem bonitas, assim. Chamam a atenção. São circulares e possuem esses círculos dentro. Legal. Tem seu flash Daltone, seu leitor de pressão digital. Tem aqui embaixo escrito Umi Digi, né? O logo da empresa. Na parte frontal temos uma película de proteção já aplicada. Aqui está. Tirei apenas aqui a proteção dela. E a película está aqui embaixo. Show de bola. Ligar ele, deixa eu ver se ele veio com bateria. Vamos ver. Veio, veio sim. Então, vamos testá-lo. O aparelho está ligado. Dá para ver logo de cara que a tela dele está bem bonita. As cores estão bem legais. Gostei. De primeira impressão está bonita. Vou ver mais detalhadamente depois. Aqui na sua parte frontal temos sua câmera frontal. Sua caixinha de som para chamadas. Tem seus sensores aqui também, que estão bem escondidinhos. Aqui na lateral temos seu botão de power. Volume mais e volume menos. Fica tudo aqui do lado direito dele. Na parte superior não temos nada. Podia ter um infravermelho aqui, mas ok. Não temos nada. Na outra lateral temos aqui a sua gavetinha. Gavetinha que adianto para vocês que é híbrida. Aquela gavetinha para um chip, um cartão de memória ou dois chips e por aí vai. Aquela gavetinha padrão. Tem aqui a sua caixinha de som, seu USB tipo C e seu microfone. E é isso que tem no design dele. Na parte frontal temos poucas bordas aqui em cima e embaixo. Na proporção 18x9 a tela dele, o que é ótimo. E enfim, é mais ou menos esse o design dele. É um design bonito. Gostei. Deixa eu configurar ele aqui, colocar ele em português e sair usando. Vamos ver. Lembrando que não precisa trocar o sistema nem nada, ok. Só comprar, ligar e usar. Legal, ele possui Wi-Fi 5 GHz, ou seja, é para pegar altíssimas velocidades no Wi-Fi. Ótimo. Já já eu vou fazer um speed test nele. Configurar o leitor de pressão digital dele. Olha, a configuração aqui está muito rápida. E acredito que seja isso. A partir de agora ele vai estar configurado. Aí, exato. Aqui está. Dar as permissões para ele. Maravilha. E aqui está configurado o Midi GS2 Pro. A tela dele está bonita. Deixa eu ver como está o brilho. Nossa, o brilho não está no máximo. Olha, agora sim. Cara, está bonita a tela dele. Bem lindona mesmo. Gostei aqui dessa interface. É uma interface diferente. Olha as notificações aqui como aparecem. Nossa, muito bonitinha. Já veio com a Google Play instalada, né? Obviamente. Ótimo. Não tem o menu aqui, né? Você fica com todos os aplicativos na tela. Mas é só baixar um launcher que já resolve caso você tenha problemas com isso e tudo mais. Dá uma olhada nas configurações dele. A interface da configuração também é um pouquinho diferente, mais personalizada. Legal. Deixa eu ver se ele possui atualizações. Acredito que sim. Talvez ele tenha. Vejamos. Tem sim atualização. Está até baixando. Ok. Depois eu vou aplicar ela. E achei muito bonita essa notificação. Muito linda mesmo. Ela fica transparente. Tem os ícones aqui. Tem até o ícone para capturar a tela. Legal. Ó, posso capturar a tela com três dedos também. E eu posso capturar a rolando. Olha, consegue tirar o print completo. Legal. Ele está na versão 7.0 do Android. Legal. Mas também não faz lá tanta diferença. Está um Android bem personalizado. A fluidez dele está parecendo ser boa. Não tenho lá muita coisa instalada aqui. Mas ele está respondendo muito bem ao toque. Está abrindo as coisas bem legais. Bem tranquilo, sabe? Não está aquele celular travadão. Com animações secas ou algo do tipo. Está bem suave. Olha só. Consegue abrir tudo bem suave. Aqui está o aplicativo de câmera dele. E já aproveitando, eu já vou testar para ter uma ideia de como é a qualidade. Tirar uma foto dali. A foto é batida bem rápido. Ok. Tem o flash aqui. Tem o HDR que dá para deixar no modo automático. Legal isso. Alguns efeitos para colocar na foto. Tem mais opções aqui onde podemos gravar em slow motion, marca d'água, time lapse e embelezamento de gravação. Daqui dá para inverter a câmera. Olha, a câmera frontal dele está legal, hein? Deixa eu ver como saiu a qualidade dela. Ah, saiu boa. Saiu legal. Vou testar o foco aqui da câmera dele. Olha. Olha, foca bem rápido, cara. Olha, foca bem rápido mesmo. Olha só. Tirei uma foto. As condições de luz estão ótimas, né? Mas mesmo assim... Então a qualidade naturalmente já ia sair boa, mas eu diria que está boa sim, hein? Está até melhor do que eu esperava. Isso daqui sai um pouquinho borrada. Deixa eu tirar mais uma. Olha, está legal. Está bem legal a qualidade dela. Surpreendeu eu. Eu achei que seria inferior a isso, mas não. Só que é claro, né? Ele vai receber uma atualização ali ainda, então pode ser que corrija algum bug da câmera ou algo desse tipo. Mas mesmo assim está legal. Nesse momento, dei um corte do vídeo, dei uma fuçada nele, passei um dia testando ele. Esse é o meu segundo dia de uso, digamos. Fiz alguns testes nele, baixei alguns aplicativos e alguns jogos pesados para testar. E vou dar para vocês a opinião do que eu estou tendo até então sobre ele. Vou começar falando sobre a beleza. Esse daqui é um aparelho muito lindo. Eu gostei para caramba da aparência dele. Eu achei ele muito bonitão. Principalmente pela sua tela. A tela dele está muito linda. É uma tela muito chamativa, muito brilhante. É uma tela que está com brilho, com as cores, saturação e definição muito boa. É uma tela muito legal, eu gostei bastante dela. É um ponto super positivo dele. Já adianto para vocês que eu gostei demais. Ela é uma tela IPS, não é AMOLED, mas está linda. Eu gostei bastante dela. Outra coisa que eu gostei, eu achei bem legal, é a fluidez dele. Ele está bem fluido, consegue abrir as coisas muito bem. Abre o YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Abre tudo aí com uma boa facilidade, com uma boa velocidade. Eu não senti lentidão alguma ao usar ele. Eu senti que ele abre tudo bem rapidão e é bem fluido. Não é aquele sistema travado, que fica tendo animações travadas e só aquilo. Não, eu sinto que vai tudo bem lisinho e bem fluido, que eu achei muito legal. O desempenho dele, eu diria que está dentro do esperado. Isso porque ele tem 6 GB de RAM, tem um processador octa-core. Então é um desempenho que eu particularmente gostei. Eu gostei. Eu achei que ele está bem fluido, está bem satisfatório. E gostei também do desempenho dele para jogos. Ele consegue rodar jogos aí até que bem. Eu baixei Bully e baixei esse outro joguinho também, que eu achei interessante na Google Play. Possui uns gráficos bem interessantes, bem bonitos. E rodou ambos os jogos tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Detalhe, um detalhe muito bom, um ponto positivo na verdade, é que ele não esquenta. Eu fiz até o teste do AnTuTu Benchmark nele. Ficou mó tempão fazendo o teste e tudo mais. O aparelho nem ficou quente, continuou bem normal. Isso eu gostei. Achei que ele esquentaria bastante ou algo desse gênero. Mas não, a temperatura dele se manteve bem de boa. Ponto extremamente positivo. E por nível de curiosidade, está aí a pontuação dele no AnTuTu Benchmark, ok? O 3G, 2G e 4G dele, pelo que eu vi na internet, é para funcionar no Brasil tranquilamente. Ele possui todas as frequências do Brasil, então não é para ter problema. O Wi-Fi dele, eu fiz aí o speed test. Na real, eu vou fazer um agora para vocês terem uma ideia da velocidade. E aqui está. Ele pega cerca de 70, 80, até 90 megas, dependendo da distância que eu tiver do roteador. Eu tenho 200 megas de velocidade aqui em casa. Tanto que se eu fizer o teste aqui em um outro celular um pouco mais top de linha, digamos, você pode ver que ele atinge 200 megas. Mas é uma velocidade que eu diria que está ok. Ela atinge aí os 70, 80. Cara, é muita coisa, né? Nem todo mundo que tem essa velocidade em casa. Então, é um Wi-Fi top. Eu não senti problemas nenhum aqui. Como sempre, vale fazer o teste da caixinha de som dele. Eu vou dar play primeiro aqui com o volume no máximo e depois eu dou a minha opinião. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, eu vou trazer o unboxing desse fone de ouvido. Minha opinião é que é um som que está na média, não está lá espetacular. Mas está longe de estar ruim também, porque ele possui uma altura muito boa. A qualidade do som, a definição, não é das melhores. Se você coloca ele no máximo, fica um pouquinho estourado. E o áudio dele é mono, sai apenas daqui de baixo, não sai daqui de cima. É um áudio um pouco mais flat, sabe? Você não sente muito bem os graves, agudos nem médios. É um áudio bem flat. Mas é um áudio dentro da média. Não dá para se esperar muito mais do que isso. É um áudio ok. Tem um bom volume, o que ajuda bastante. Caso você estiver em um lugar barulhento, dá para você escutar tudo bem de boa. É interessante falar sobre o quesito segurança dele, porque temos aqui duas formas de desbloqueio. É o desbloqueio por digital, normal, ok? E o desbloqueio facial. Sim, ele tem o desbloqueio facial. Bom, vou começar primeiro pelo digital, porque é o mais padrão. Já vou só falar para vocês o que eu senti sobre ele. É um leitor muito preciso e funciona muito bem. Só não é lá muito rápido. Na real, eu até diria que ele é rápido para caramba, porém a tela demora para ligar. Você toca o dedo aqui no leitor, você sente que o celular vibra. Ele vibra bem forte até. Falando que ok, já foi reconhecido. Só que até a tela ligar, demora aí, digamos, quase que um segundo. É coisa mínima, sim, é coisa mínima. Mas é diferente dos celulares mais tops, que você rela o dedo, ele já desbloqueia, já liga a tela na hora. Aqui existe um pequeno delay entre você colocar o dedo, ele desbloquear e depois a tela ligar. Agora, sobre o seu desbloqueio facial, é, vou dizer para vocês que é um negócio assim que... não sei ao certo até que ponto é útil nesse aparelho aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um OnePlus 5T, que é um baita de um top de linha. O celular monstro, um dos mais rápidos do mundo. Ele tem o desbloqueio facial e esse sim funciona muito bem. Veja só, o celular está bloqueado, até com senha aqui, ó. Se eu viro para o meu rosto, ele desbloqueou. Super rápido. Vou fazer mais uma vez, ó. Todos os meus dedos estão fora do aparelho, ele está bloqueado. Se eu viro para o meu rosto, ele desbloqueou. Isso aí é top, aí você usa direto. Porque, pô, você só ligou o aparelho, ele já liga desbloqueado. Veja até só, se eu apertar aqui olhando para ele, ó, ele já liga desbloqueado. É super rápido. Agora, já o Umi Digi, assim, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Meus dedos estão fora, eu vou desbloquear. Viu? Dura uns dois segundos, quase três. Vou fazer mais uma vez, se ligar de novo, olhar para lá, virar para mim. E agora foi. É algo um pouco mais demorado, não é tão rápido assim. Vou fazer com ele já diretão, para ver se ele já vai desbloquear. Desbloqueou. Levou o quê? Uns dois, três segundos? Mais ou menos isso. Então, eu não sei até que ponto é algo extremamente útil, porque com essa demora, às vezes, é mais rápido você colocar o dedo aqui atrás. Não sei. Diria que é mais ali uma frescurinha para, de repente, vender mais ou algo do tipo. Diz a marca que é algo seguro, né? Então, eu acredito que seja. Mas, não é lá muito rápido. Sei lá, você que decide se é útil ou não. Ele só demora um pouquinho mais do que o conveniente, digamos. A respeito das suas câmeras, vou dizer que estão boas. Eu gostei delas até quando nós temos bastante luz. Com bastante, ou condições médias até de luz, a câmera se comporta muito bem. Ela tem um foco extremamente rápido e preciso. E tira fotos aí com uma qualidade muito boa, com uma definição muito boa, com cores bem legais. A nitidez é bem legal, o desfoque dela natural também é legal. Se você tirar foto de algo próximo lá, o fundo fica desfocado naturalmente. Porém, agora, se você diminuir a qualidade da luz, se você tirar um pouquinho da luz e estiver quase num ambiente escuro, mas ainda assim iluminado, a qualidade já fica bem mais ou menos. Já deixa bastante a desejar. Isso eu não gostei muito. Mas é aquilo, em condições boas de luz, essa câmera se sai muito bem. Bem pra caramba até. Eu gostei bastante da qualidade dela com bastante luz. É mais ocasiões aí com pouca luz que decepciona bastante. Não é a melhor câmera pelo preço. O Xiaomi Redmi 5, por exemplo, e o Xiaomi Mi A1, que eu já trouxe análise pra vocês aqui, ambos possuem câmera melhor do que essa, certo? Então, não é a melhor pelo preço. Diria que é aceitável se você não é o cara amante da fotografia. Se você não é o cara que quer tirar foto de tudo e com a melhor qualidade possível, aí você vai gostar. Ou então, se você é o cara que vai tirar sempre fotos de dia, né? Porque de dia as fotos saem muito bonitas. É mais no escuro mesmo, que elas saem bem estranhas. Essa é a qualidade da câmera dele para gravações de vídeo, certo? Eu estou gravando com ele, vocês estão ouvindo também o áudio gravado por ele. Só pra avisar, ela grava até em 4K, mas eu estou gravando em 1080p, porque eu acho que ele vai gravar melhor em 1080p, o foco vai responder melhor. Acredito que em 4K não vai ter tantas diferenças assim. A qualidade da filmagem dele eu achei boa. Não possui estabilização ótica nem estabilização digital, isso eu acho que deveu bastante. Mas a qualidade eu diria que é bem legal se você tiver bastante luz. Novamente, a luz aí faz uma influência danada, mas é boa sim, se você tiver bastante luz. É isso, não tem o que fazer. Com pouca luz não fica boa não, infelizmente. O foco eu diria que está bem legal, não é extremamente rápido, mas ele funciona. E é extremamente preciso, que é ótimo. Então ele pode demorar um pouquinho, mas ele foca sempre. Tudo que você coloca na frente ele acaba focando ali uma hora ou outra, pelo menos nos testes que eu fiz, né? Vou fazer até mais um teste, né? Como sempre, o teste da carteira, eu vou aproximar a carteira e vou ver se ele foca. Espero que ele foca, né? Eu acabei falando que ele foca sempre e espero que sim, espero que não faça feio. Então eu fiz o teste aí, não sei se ele focou ou não, eu não consigo ver a tela. Estou fazendo o teste apenas a cega, deixando um tempinho aqui e vendo se ele foca ou não, como sempre. Enfim, é essa a qualidade de gravação dele. A câmera frontal dele eu já diria que deixou bastante a desejar se você quiser tirar uma foto próxima de você. Porque eu notei que ela possui um foco fixo e ele funciona a partir de uma certa distância, eu diria uns 30 centímetros. Se você se aproximar mais do que isso, se você tiver uns 20, 25 centímetros do seu rosto, você vai sentir que você está desfocado, o que é muito esquisito. Ela não foca, mesmo que você toque na tela ou algo do gênero, ela não foca. Então, por exemplo, essa foto que eu tirei, parece que ela está desfocada e não tem como focar. A não ser que eu tirar uma foto com o braço mais esticado. Aí ele sai focado, né, normalmente, e a qualidade sai boa sim, ela tem uma câmera boa. Porém, se for próximo a você, a qualidade não sai lá muito legal. Se você adora tirar selfies, eu acho que não vai ser a melhor opção pra você. Aí eu recomendaria, no caso, o Huawei Nova 2i, que é um celular que eu fiz a unboxing esses dias e é um monstro de celular no quesito as câmeras. Ele custa pouquíssima coisa só mais cara que esse, mas vale muito mais a pena. Isso é, né, pra você que gosta de tirar fotos. Por fim, falta falar pra vocês sobre a bateria dele, mas eu vou falar meio que por cima, porque é o meu segundo dia de uso e eu não tenho lá muitas informações pra falar sobre ela. Tipo, eu não cheguei a testar tanto pra saber quanto tempo ela demora pra zerar e tudo mais. Mas o que eu posso falar é que é o meu segundo dia de uso e eu estou com 58% de bateria. Eu fiz download de banho, eu fiz download de aplicativo, eu fiz teste no outro do benchmark, eu tirei foto pra caramba, fiz uns vídeos com a câmera dele. Eu fiz um monte de coisa, cara. O brilho da tela tá no máximo e mesmo assim a bateria tá chegando na metade. Ainda nem chegou na metade, pra ser sincero. E ele não veio com 100% de bateria. Estava vendo ali, ele veio com 91% de bateria, já 9% a menos. Então é uma bateria que sim, dura muito. Se você precisa de um celular que vai ter bateria grande, se você precisa de um celular que dure pelo menos aí o dia inteiro no uso intensivo a bateria, certeza que esse daqui vai te satisfazer. Pelo menos na quesito bateria, sim, ele é um monstro. Dura muito, cara. 5.100 mAh é coisa pra caramba. Essa bateria aqui é pra ser um monstro. É pra durar um dia de uso contínuo, assim, aquele uso intenso. Você vê no vídeo no YouTube, você ouvindo música o tempo todo, é pra durar um dia com sobra. Se você fizer qualquer uso moderado, que é, digamos, um uso normal, é pra durar pelo menos dois dias aí com folga, ok? É uma bateria enorme. E enfim, galera, por ser um vídeo de unboxing, é mais ou menos isso que eu vou falar dele pra vocês. Por fim, só vou dar minha conclusão até então do que eu acho, se vale ou não a pena comprar, se ele é bom, se o custo-benefício dele realmente é bom e tudo mais. Então, olha, vou ser bem sincero pra vocês. O preço dele tá na média de mil reais, cara. Tá na casa ali dos mil reais. Com mil reais, eu só diria que ele vale a pena em duas situações, em dois casos específicos de público. Só pra esses dois casos que eu acho que vale a pena. Um público que quer bateria enorme e o outro que quer espaço enorme, né? Porque ele possui uma bateria gigante e possui 128 GB de memória interna. O que é muita coisa. Por esse preço, você não encontra outro celular com instante de memória. Então, nesses dois quesitos, ele é imbatível. Bateria e memória interna. Ele é imbatível. Agora, se você quer economizar mais, facilmente eu recomendo o Xiaomi Redmi 5, cara. Que é bem mais barato do que ele. É cerca de 700 reais. Às vezes, tá em promoção, 600 em alguma coisa. Então, é bem mais barato. Ele entrega praticamente tudo o que esse daqui entrega. Na real, ele tem até algumas coisas a mais. Como, por exemplo, a câmera dele. É bem melhor do que a do Mi Digi. O leitor de pressão digital também é bem melhor do que o do Mi Digi. O som dele também é melhor do que o do Mi Digi. De resto, é mais ou menos um equilíbrio. A potência dele é igual. O desempenho, a velocidade, a tela. É tudo bem parecido. Só muda mesmo as vantagens que o Mi Digi tem. Que é mais memória e também mais bateria. Mas, de resto, esse daqui consegue dar quase pau a pau. E custa bem mais barato. Então, é uma boa opção. Se você quer pagar menos, é uma excelente opção. Agora, se você quer algo realmente mais top. Já um nível acima. Você fala, ah, esse daqui tá bom. Mas a câmera dele não tá boa o suficiente. Ou, ah, a performance dele poderia ser um pouquinho melhor. Ele apresenta o Huawei Nova 2i. Que eu também já fiz unboxing aqui no canal. Esse sim é muito melhor, sabe? Ele tem câmeras bem melhores. Tem duas câmeras frontais. Duas câmeras traseiras. Elas funcionam de verdade pra efeito de desfoque. A qualidade delas é muito boa. Então, esse daqui sim é melhor. E ele é pouca coisa mais cara. Dependendo da promoção, você pega ele por mais 200 reais, 100 reais. Pouca coisa mais cara. Então, eu diria que esse sim tem um melhor custo-benefício do que ele. A não ser mais uma vez que você queira uma bateria pra dois dias e 128 GB de memória. Aí, no caso, não vai dar. A bateria desse daqui dura um dia só. E ele possui 64 GB de memória. Mas se não, se essas características daqui não te interessam, que é memória grande e bateria grande. Na boa, não vale a pena. Se isso não te interessa, não vale a pena. Aí você pega qualquer um desses dois que eu já recomendei. Que aí sim, eles vão ser bem melhor. O link deles vão estar na descrição, certo? Dos vídeos aí que eu já fiz. E também do link deles da loja, pra você ver preço e tudo mais. Esse sim, vale a pena. Esse é se você quiser gastar menos. E esse é se você quiser ter um pouco mais de qualidade. Aí você que decide, fechou? Enfim, é mais ou menos esse o vídeo que eu trago pra vocês desse Umi Digi. Não sei se é necessário trazer uma análise. Eu acredito que não, certo? A não ser que vier alguma atualização que melhorar muito alguma coisa. Mas eu acho difícil. É um bom celular? É, mas pelo preço dele é difícil. Acredito que só se ele abaixar muito o preço, aí sim eu recomendaria ele pra vocês. Se não, por esse preço aqui, eu acho que tem coisa melhor. Na real, já mostrei as coisas melhores pra vocês. Enfim, de qualquer forma, foi esse o vídeo. Lembrando que o link de tudo que eu mencionei aqui está na descrição. Caso você queira ver os preços, ver especificações ou comprar qualquer um desses aparelhos que eu já falei pra vocês, ok? Lembrando que a loja é segura. Se quiser comprar, fique tranquilo, pois você compra e você recebe. Eu até já fiz vídeos explicativos sobre como comprar lá. O link dos vídeos estão na descrição. Aconselho bastante que você assista, ok? Enfim, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu falo em todos os meus vídeos. Se você tiver gostado, deixe seu like. Se for possível, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você que está assistindo o vídeo e não está inscrito, se inscreva. E se já está inscrito, ative as notificações do canal para não perder nenhum vídeo. É isso, galera. Até o próximo vídeo, então. Um abraço e valeu. Tchau. 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 Tchau.